Ah não, tá precisando de mais coisa. Vamos entrar na ensina de enfermaria aqui, deve estar aqui. Tem que estar aqui. O objetivo é estar aqui, mãe. Sim, o jogo definiu isso. Direita ou esquerda, mãe? Direita. Direita. Beleza, vamos lá. Abre o botão. Oi, tem um homem aqui. Ih, rapaz. Estrangeiro. Estrangeiro, é? É um estranho. Estrangeiro. Obrigado pelo resgate. Estou aqui por semanas. Você falou pra ele. Acalme-se. Onde está todo mundo? Eles todos se foram. Eu não sei onde eles se foram. Eita, pega. Ih, rapaz. Está tensa então, hein? Está tensa a situação, mãe. O que é agora? Ok. Eu preciso do cartão de acesso nível 3. Você já sabe onde eu posso conseguir um? Não, onde que vem? Meu Deus, a energia está vacilando, vacilando. Semanas, ok. É, você é, mano. O cara sabe aqui. Caraca, Mike. Que susto do caramba. Filho da... Mike, que susto. Eu estou batendo na grana do nada. Você deu uma palavra de mim. Aqui, Mike, aqui, Mike. Foi desculpa. Corre, corre, corre. Caraca. É de que eu estou trocando. Filho da mãe. Que susto do caramba. Não, você deu uma palavra. Agora eu tenho como abrir a porta. Não tem ninguém aqui, não. Vamos ver. Tem alguém? Ninguém não. Ó, achei um outro seringue de cura. Tudo bem. Botou uma porta aqui. Peraí, eu cliquei nesse seringue aqui. É uma redstone. Não, é um negócio de cartão. A porta não abriu. Eu vou pro outro lado agora. Vou dar uma volta aqui. Não dá uma volta. Pega mais MRE. Peguei. Ô, Mike, aí, Mike. Você é pra esconder debaixo do banco. Nossa. Que tecnologia. Aqui, ó. A porta dá acesso aqui, ó. Doutor Martin. Doutor Martin. Doutor Martin vai saber as coisas. Se não tiver móvel, né? Ai, meu Deus. Viu, tia. Mó organismo detectado. Peraí, eu vou segurar o negócio pra detectar ele. Segura aqui, tia. Segura, segura. Viu, tia. O que é isso? Pra detectar o alien. Como é que funciona isso? Não sei. Tá aparecendo um radar aí que ele tá chegando? Não. Você tava piscando isso aqui. Quando pisca é mais forte. Mais perto você está, tia. Não, fala isso não, velho. Tô ficando olhando. Eu tive que ligar de... Pega a porta. Não tranca, não tranca, Mike. Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Eu não tranca. Parou, parou. Peguei a tocha. Ah, peguei o cartão. Peguei o cartão bobo. Peguei o pedaço de pau. Segura esse aí, tia. Peraí. Ai, 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 que medo, que medo, que medo, Mike. Onde é que ele tá aí? Mike, Mike, fica com o Leon. O Leon, o Leon, o Leon. Ele tá meio que nós. Eu me enganei. Bate em mim não. Mike, matou. Gente, tá ali. Ele pegou nós. Morre, morre. Tu morreu? Eu não morri não. Eu faltou pra sala. Eu não morri não, Mike. Quer dar até pra mim? Não, mas morre que ele tá dentro, tia. É o quê? Pode morrer que você volta pra sala aqui. Ele tá dentro, tia. Ele tá dentro de mim. Tá. Eita, pega. Você me matou. Tá dentro de mim mesmo. Peraí, peraí. Tá aí fora aí. Segura o radarzinho. Segura o radarzinho. Segura o radarzinho. Segura o radarzinho. Peraí. Tá pitando, tá pitando, tá pitando, tá pitando. Peraí, 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 peraí. Vem cá, vem cá. Sumiu. O radar parou o PSAP, tá? Parou. Sumiu. Vamos lá passar o elevador. Corre. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Corre, 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 corre. Essa porta não abre, essa porta não abre, Mike. Qual é a porta? É pra cá, é pra cá, é pra cá. Ele tá ali atrás mesmo? Sério? Ele tá ali, ele tá ali atrás. Ai, cadê? Ai, meu Deus do céu. Ele tá atrás de mim. A porta abriu, a porta abriu, a porta abriu. Qual a porta abriu, Mike? Qual a porta abriu, Mike? Aquela. A porta abriu, eu tô indo pra lá. Que susto do caçamba, velho. Tô correndo. Ah, você tá me amando. Eu sou foda, eu fiz o foda. Pelo amor de Deus, fecha a porta, a porta. Você que falou. O Sassambra, Zé. A porta não fechou. Caraca, eu juro por Deus, agora morri de tudo, Zé. Calma, calma. Nossa. Vamos ter calma. Tá descendo já no segundo andar. Vai pra porta. Ai, que susto, tá gritando. Nunca recorra. Você nunca vai conseguir. Meu Deus, eu não vou conseguir. Vou ficar parada agora, né? Eu cliquei, eu cliquei errado. Não vai não. Ah, isso é uma bamba também. Eu cliquei no botão do Noir. Desce agora, desce. Tem que descer. Desce que ele tá aqui, ele tá aqui. Faltou musiquinha, servador. Se você ouvir... Nossa senhora. Opa. Se você ouvir, é hora de esconder. Eu não ouvi, né? Que isso? Quem é esse cara, Mike? Como é que é esse cara? Beleza, eu. Android. Oh, não é um não. São dois. Nossa, esse spawn dá dano, não? Dá dano, mas demora eu matar ele. Morre, Jambira. Morre. Com o bando. Para. Vem cá, aquela palma. Peraí, atirei. Tá fazendo barulho. Atirei. Filha da mãe. Nossa senhora. Ela tá aguentando. Cadê? Sumiu. Ok. Sim, tá pitando. Então vamos ver aqui. Atire essas caixas aqui e tudo. Mike. Elevador. Aí tem que ir pra onde? Lembra onde tem que ir. Esqueci também. Vamos ter que achar aqui. Ah, tem que ir naquele salão lá, grandão, Mike. Peraí que isso aqui ficou. O que é que é isso? Ai, filha da mãe. Nossa, a gente tem que pegar, drenar os... Tem que tirar o fluido que tá molhando o seu corpo. Pra abrir a sala. O que é que a gente ia falar? Você quer abrir essa porta? Tô me empenhando aqui com o válvulo. Não dá pra subir aqui? Ah, o homem tá conversando. Tem que esperar. Ah, entendi. Tá conversando com quem? Tipo, sei lá. Porque a gente precisa fechar a válvula... Válvula... De acesso. Então tá bom. Vamos fechar a válvula de acesso. Meu Deus, eu já tinha que ter visto desse lado aqui. Tem um... Meu Deus. O que é que abre essa porta? Abre a porta. Ah, entendi, entendi. Vem cá. Esse aqui é outro caminho. A gente tem que terminar o caminho aqui do lado e depois vem aqui. Não, é que esse lado não é não. Não é aqui não? Rapaz, tá meio complicado. Aqui tem um... Esse turno tá estranho. Parece que eu tô vendo os blocos. Sim. Tá bem que escorregando. Mike, eu acho que isso não comi não, mãe. Não é mesmo não. Eu tô vendo sem baú aqui. Mike. Peraí, pega um negocinho pra pitar, hein. Quando eu pitar mais rápido, o bicho tá mais perto. Nossa, que susto. Tá pitando aqui. Não vai ser essa pitinha, hein. Behind you. Aqui, ó. Fechar a válvula do... De refrigeramento. Que boa. Ah, você tem... Você tem a... Tenho, tenho. Conceitei. Conceitei, mãe. Vamos lá. E lá abre as portas. Você sabe que não vai ser fácil a gente ir lá, né? Por quê? Tá sendo fácil até agora. Ih, tá pego. Tem cara aqui. Ai! Tem cara do... Tudo calado. Tem cara aqui, mãe. Despawn aí, despawn aí. Ih, ih. Opa. Opa. Vamos evitar lutar com eles. Eu vou matar. Eu peguei isso aqui pra matar agora. Fiquei isso aqui pra matar agora. Eu vi também, eu vi também. Tá cheio de homens. Eu vi também, eu vi também. Eu vi pra cá. Só. Tem um traje aqui, Mike. Pega o traje. Meu Deus. Tem que pegar o capacete. Eu tô sem capacete. Eu tô capacete. Mota, ele tá na tua mão. Capacete não tá, não. Mas tá na minha mão. Enquanto tá aí pegando o capacete, eu tô aqui, ó. Bora, 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 bora. Qual capacete tinha? Não coloquei. Eu sei. Eu vou fechar, eu vou fechar o negócio. Não, Mike. Nossa. Ai, meu Deus. O dinheiro vai ser lançado de novo. Ainda bem. Vamos voltar pra nossa casa. Pelo amor de Deus. Nossa. Que agonia. Nossa, o bicho tava aqui, hein. Ai. Tamo fora da nave. Tem espaço. Será que a gente tem gravidade? Que agonia aqui. Ficou por esse, gente. Tô com o capacete aqui. Tira o capacete aí, Mike. Tira o capacete aí. Vou tirar o capacete. Acontece. Nada. A gente tira. Vamos dar o capacete. Ah, aqui, ó. Caraca. Rode até os blocos ficarem verdes. Ok, então. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá... Nossa, Mike. Vai demorar muito, hein. Como assim? É, são um número de chance que, tipo... Vamos tentar fazer um padrão aqui. Oh, oh, oh. Volta. Aqui, ó. Ah, eu entendi, Mike. O que que é? Fazer o barulho da Edstone, ó. O que é? Não. Não é assim, não. Perfeito. Conseguimos? Ok. Vamos embora, então.